Nesta segunda-feira acontece a primeira sessão ordinária da nova legislatura do município de Peixoto de Azevedo. Sessão está marcada para as 19 horas e 30 minutos e segundo o presidente da Câmara Municipal, Paulo Denena, é uma sessão onde os vereadores terão a oportunidade de contribuir para o crescimento e desenvolvimento da cidade de Peixoto de Azevedo. Já quero fazer esse convite a toda a população de Peixoto de Azevedo para se fazer presente na primeira ordinária, dando a abertura dos trabalhos da nova legislatura em 2017. Então, hoje já é uma sessão de trabalho, já tem vários projetos vindos do executivo para serem apresentados, discutidos. Então, eu gostaria de que a população de Peixoto se fizesse presente, ver o trabalho de cada um dos vereadores, se participativa nessa nova gestão, nossa nova administração. Pauline lembrou que o foco principal é o desenvolvimento, porque a eleição já acabou no último ano. Agora é trabalhar para que o município possa crescer ainda mais. Com certeza, o objetivo meu e de todos os demais vereadores é o mesmo, é que o município cresça. Eu acho que a população nos deu esse crédito, nos colocou novamente nessa gestão para que nós pudéssemos fazer a diferença. E eu acredito que todos os vereadores, o objetivo é um só, o objetivo é Peixoto. É como o nosso município cresça, ver o trabalho de cada um dos vereadores, ver se está de agrado do que ele esperava no dia que ele votou nele. Então, para que ele possa saber se está fazendo o seu trabalho correto, é ele participar. Vim nas sessões, ver o trabalho, ver se o que ele gostaria que o vereador dele está representando ele, está na realidade fazendo. E se ele não vir, não vai ter como cobrar.